Fala galera, tem uma loja aqui da Coca-Cola né, que você vem, eu já fiz esse vídeo uma vez, vou fazer de novo Porque toda vez que eu venho aqui eu tomo um refrigerante, o tanto que eu quiser, de graça Vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui ó, essa loja aqui ó Olha que loja da hora Vários produtos pra vender da Coca-Cola Olha o tamanho dessa Coca-Cola aqui ó, essa é grande, boné, camisetas, ó Uma loja enorme Coca-Cola Aí ó, aí tem uma máquina né, tem uma maquinona da hora, você vem, aí você escolhe o que você quer Vou tomar uma, tomar uma Fanta aqui ó, você aperta, pá, ela para sozinha É um copinho né, da Coca-Cola, aí você, isso é bom, de abacaxi Estão servidos? Está uma delícia Bom, gelado Vamos ver outro aqui Experimentar outro, vamos nesse aqui ó Sei nem qual que é Parece com a nossa Fanta, vamos ver o gosto É grátis É, tangerina Está falando aqui que é tangerina com cenoura Ó Gostosinho Vamos tomar mais um Vamos ver esse aqui ó Vamos ver esse daqui Sparber Vamos ver Nossa É uma tinta Olha a cor do bicho Dá uma olhada, vermelhão É gostosinho, é doce Doce igual caramelo Vamos na outra máquina que essa aqui nós já provou todos Vamos lá na outra Vamos lá, vamos ver aqui ó Guaraná Vamos tomar um Guaraná assim Guaraná quiet Tá bom Tá bom Tá ótimo Vamos Vamos tomar outro aqui Deixa eu ver Vamos nesse Tem um Bibo aqui ó Bibo Nunca vi Nossa É verde Tô lascado Tô lascado Gostosinho também Nossa Gostei não Vamos Vamos no outro Vamos aqui ó Inca cola Inca cola Vamos ver É verde Gosto muito de verde não que eu lembro do Palmeiras É da hora Não gosto dos palmeirenses Palmeirenses é gente boa Tá bom Olha aí a lojona Cheia Também de graça Tem que encher essa peste Olha ó Pipoquinha Uma caixa ali bonita Da hora Gostado da lojona Que de graça Várias produtos Da Coca-Cola Olá pessoal Cheguei Chegou quem tava faltando Ó Lapisinho O simbolozinho da Coca-Cola Caneta Bonita a canetinha Tá a hora Tudo da Coca-Cola Aí ó Necessaire da Coca-Cola Vamos ver o preço Vamos ver o preço 32 dólares Tem coisinha pra colocar na camisa Como é que é Giovana? Tem um negocinho pra colocar na camisa Que é um broche Eu vou colocar aqui no meu pé Ai mano Não fura não Caiu Caiu Ó gente É Ficou linda Aí fica aqui ó Já não é assim Esse é de graça Também não Esse não É só o refrigerante Que é de graça O broche não O broche não É 2 dólares Eu vou comprar um pra mim Eu vou comprar um pra mim Eu amo essa Eu amo essa O cara É Esse é a hora Se você for O cara É É Esse é 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 Gostaram da loja? Vamos sair um pouquinho da loja Vamos filmar aqui Está meio garuando pessoal Acho que vai chover De novo Todo dia chove aqui Ontem caiu uma braba Muito comum Esses carrinhos elétricos Quem não pode andar Usa os carrinhos É alugado Mas de graça não De graça aqui Só o refrigerante Por enquanto O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vou ficando por aqui, tá bom? Vou mandar mais vídeos aí pra vocês. É isso. Acabei de almoçar, enchi a barriga de refrigerante. Agora eu tô legal. Valeu. Tudo de bom.